A lei Maria da Penha completa seis anos de existência. É lamentável, é triste ter que dizer, que infelizmente a violência contra as mulheres continua. Nesse período, cerca de 3 milhões de denúncias foram feitas em relação à agressão às mulheres. A metade disso, em torno de 50%, foi ameaça de morte com espancamento. Muitas foram assassinadas, muitas foram agredidas. É preciso que a lei Maria da Penha seja aplicada na íntegra e que a pena seja cada vez mais dura. Porque a covardia da agressão de um homem em relação a uma mulher é algo condenável. É um crime hediondo. Tem que colocar na cadeia esses covardes que agridem, na maioria dos casos, a sua companheira. Por isso, nesse aniversário de seis anos da lei Maria da Penha, é preciso sim que se faça uma campanha nacional articulada entre os três poderes e a sociedade civil, combatendo de forma enérgica, dura, a violência dos covardes que batem, agridem e matam mulheres. Legenda Adriana Zanotto